É colorido, é colorido O amor de Deus é colorido É colorido, é colorido O céu é azul A nuvem é branquinha A floresta é verde Com um montão de florzinhas Amarelo é o sol Claro é o dia Trateada é a lua E um montão de estrelinhas Vermelha é a maçã Meu coração é bem rosinha No mar o pôr do sol é fruta cor Tudo isso Deus criou Com muito amor Cadê o júri? Levanta aí pra coreografia, Cláudia É colorido, é colorido É colorido Quero ouvir! O amor de Deus é colorido É colorido, é colorido Olha a coreografia O amor de Deus é colorido É colorido, é colorido Vai Carlinhos! Vai! O amor de Deus é colorido É colorido, é colorido Bem alto É o arco-íris do amor É o arco-íris do amor Com sete cores Deus pintou Bem alto, vai! É o arco-íris do amor O amor de Deus é colorido, é colorido, é colorido É colorido, é colorido, é colorido, é colorido Esse coração é valioso É valioso, é valioso Olha, eu tenho aqui uma homenagem pra eu poder entregar pra você aqui Um buquê de banana pra você Um buquê de banana? Buquê de banana, aqui só no programa acontece isso Meu Deus, eu gosto de banana, hein? Um kit do Ed Banana Que você tem um monte de coisa aí pra poder levar Vou dar pro Paulinho Olha, Mara, eu gostaria de agradecer e desejar pra você muita boa sorte A televisão tá faltando assim Tem que trazer as pessoas que sabem fazer a televisão Sabe apresentar e trazer pro palco E mostrar pros nossos brasileiros, as pessoas que estão em casa Que a gente tem que resgatar a família, certo? Isso, e o talento, né? E o que é importante também eu deixar claro Que essa música faz parte de um disco que eu tô lançando agora Em setembro, já tá aí pra toda criançada Com direito a uma fita de vídeo Com 12 clipes DVD Tem regravações, inclusive da oração do Pai Nosso Que eu canto com as crianças Do Rei Davi Então tá aí, não só o vídeo, o DVD Evangelizando, mas principalmente Uma mensagem didática, né? Obrigado, viu? Então eu tô muito feliz com esse disco O pessoal já pode procurar aí de presente Mara, maravilha para os pequeninos Será que o pessoal aprendeu o refrão? Oi, o pessoal aprendeu o refrão, hein? Só o refrão Vai no refrão Então vai Vai no refrão O amor de Deus é colorido Bem alto O amor de Deus é colorido É colorido É colorido Mais alto? O amor de Deus é colorido É colorido Ai, eu não tô ouvindo não Tá muito baixinho o pessoal de casa O amor de Deus é colorido É colorido Azul, amarelo Ê, Mara, obrigado, viu? O amor de Deus é colorido Mais uma vez, receba aqui O carinho da nossa plateia De todo o Brasil Mara, maravilha Novamente aqui na Releveo A televisão Ó, fazendo um programa super legal Que tem muito a ver com o nosso espírito Olha, Deus é sempre presente na vida De todo mundo Nunca se pode esquecer A gente só chega onde chega Porque Ele quer Certo? Obrigado, Mara Muito obrigado Saúde Vai com Deus E vai, volta A hora que você quiser A casa é sua, hein? Olha lá É toda feliz